Domingo que vem uma festa de 95 anos de paróquia, 95 anos, pouca coisa. Então temos um almoço, delivery, aqui mesmo presencial, tem umas fichinhas na secretaria para comprar fichinhas, acho que 20 reais cada delivery ou aqui mesmo presencial. Trazer certas coisas e pronto. Acho que é um convite da missa da manhã, às 8 horas da missa, muito especial, solene, porque no final de 95 anos é uma boa história dessa igreja. Então vamos festejar domingo que vem com uma galinhada, bem gostosa certamente.